Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista GQT ao vivo do episódio 9 de 2024. Na capa temos aí o novo Fábio Júnior Legacy, celebre sua jornada. Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as opções aí de presente de Dia dos Pais, lançamentos e promoções. Lembrando, se você quiser ver e quiser ler aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha aí no super like, tá? É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Aqui temos a colônia masculina Fábio Júnior Legacy por R$ 94,90. Adquirindo ela você ganha aí uma amostra, tá? Aqui vamos ficar então por dentro de todas as opções de presente e aí de Dia dos Pais. Temos aí tal pai, tal filho, Aire. Olha só. Esse estojo aí por R$ 59,90. Vai duas colônias de 25ml cada, tá? Temos o Super Promo, Jequiti. Olha só, temos aí a miniatura Champs. E temos aqui também a Malt Black e Malt Club. Levando uma unidade você paga R$ 22,90. Levando duas unidades ou mais, sai por R$ 20,90 cada. É até 43% de desconto. Temos aqui esse presente Sense Man, olha só. Que vai espuma para barbear, estojo, aí de sabonete hidratante em barra com 5, shampoo fresh e necessaire. Olha só, é uma edição comemorativa e especial de Dia dos Pais. Caso queira somente aí os sabonetes, tá? Você paga R$ 23,90. Já levando aí o kit, você paga R$ 89,90. Temos aqui Super Promo, Jequiti. Os clássicos. Temos aí Portioli Gold. Olha só. E temos aqui o âmbar também, olha só, Portioli. Uma unidade por R$ 24,90. Levando duas unidades ou mais, sai por R$ 22,90. Temos aqui essa outra opção. O kit Meu Bebê por R$ 33,90. Vai o estojo de sabonetes sortidos, mais uma esponja de banho de bichinho. Aqui temos o presente Champs. Por R$ 49,90 vai a colônia miniatura de 25 ml e uma garrafa Shake. Aqui temos sacolas presenteáveis Jequiti. Qualquer produto pode se tornar presente. O que cabe em um amino, olha só. Temos aqui Floresense por R$ 27,90 a miniatura. Temos aqui Miniatura Aire, Altitude. E temos aqui Bem Me Quer com Magia e Bem Me Quer Paradise por R$ 19,90 a cada. Temos aqui Sabrina Sato, a miniatura por R$ 27,90. E Eliana Cristal por R$ 29,90. Temos aqui Carlinhos Maia, feminina por R$ 27,90. Nosso foco é promoção, é preço baixo. Aqui temos Caminho das Águas, olha só. Madeiras, lavanda e baunilha. Por R$ 49,90 cada, tá? Temos promoção aqui também, na linha Collection, olha só. A fragrância aí, rosas no Japão, por R$ 49,90. As demais não estão promocionadas. Nosso foco é promoção, é preço baixo. Já aproveita para deixar aí o seu comentário do que você achou aí desse episódio, o que você vai adquirir, o que achou dos presentes aí de Dia dos Pais. Eu particularmente achei poucas opções, né? Aqui temos o Eliana, olha só, diamante e cristal. A colônia de 100ml por R$ 99,90. Aqui o creme acetinado Eliana Cristal. E temos aí o de Patrícia Abravanel Essence, por R$ 42,90 cada. Já aqui temos, olha só, Rebeca Abravanel e Cláudia Leite, o hidratante de 200ml por R$ 29,90 cada. Temos aqui Desirê Gold, por R$ 84,90. Aqui temos Rebeca Abravanel, em barra, o sabonete por R$ 18,90, com 3 unidades. Super Promo, Jequiti, por R$ 89,90 e a colônia de Cláudia Leite. E na compra aí da colônia, você leva grátis uma amostra. Temos aqui GK, por R$ 89,90. Promoção aqui de Sabrina Sato, de 100ml, por R$ 99,90. Promoção na linha Meu Bebê. Olha só, temos aí o shampoo Meu Bebê, por R$ 24,90. E aqui, temos mais promoções, olha só, na loção hidratante, por R$ 34,90. Sabonete líquido, por R$ 29,90 e a água de colônia, por R$ 42,90. Aqui temos a linha Hot Wheels, colônia de 25ml, por R$ 20,90. Minions, olha só, tem a Eureka, Agnes. Aqui temos a Minions masculina, olha só, por R$ 20,90 cada. Aqui tem promoção, tem preço baixo, Hello Kitty. Temos aí, apaixonada e estilosa, por R$ 27,90 cada. Já aqui, a linha Vida, tem flor de amora, lavanda e flor de pitaia, por R$ 49,90 cada. E temos aí a promo especial na compra de qualquer Splash Vida, leve qualquer hidratante aí, desta página, por R$ 19,90 cada. Somente ele, não tem promoção, não tem preço baixo, tá? Aqui temos os hidratantes Sense, você escolhe aí o tratamento. Mega Promo, aproveite, de 400ml por R$ 33,90 cada. Vamos escolhendo a revista. Aqui tem promoção no sabonete líquido corporal, por R$ 24,90. Sabonete Sense, leite de amêndoas, por R$ 21,90. E temos aqui os sortidos, por R$ 24,90. Aqui o unitário, Sense Antibacteriano, por R$ 4,29. E temos aqui pétalas de rosas, por R$ 3,59. Mega Saldão Outlete Jequiti. Sabonete líquido facial. Olha só. Tem aqui também, a água micelar e o hidratante, por R$ 19,90 cada. Desodorante aerosol. Olha só. Por R$ 21,90 cada. Aqui temos as vitaminas, Sidney Oliveira, que você pode adquirir. Estão promocionadas, tá? Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo para estar verificando aí todas as informações. Aqui tem mais vitaminas, em promoção. Cabelos e unhas. Colágeno. Na linha Feel, de The Cream, tem um shampoo por R$ 27,90. Condicionador também por R$ 27,90. E a máscara e Balmy, por R$ 29,90 cada. Aqui temos o óleo corporal amêndoas doces, por R$ 49,90. Aqui temos presentes, o kit Eliana Cristal, por R$ 44,90. Vai a colônia miniatura e um brinco Pedra Shine. Já aqui temos o kit Adriane Galisteu, com colônia miniatura de 25ml e um conjunto colar e brinco dourado, por R$ 54,90. É mais de 50% de desconto. Vamos folheando, vendo se tem mais promoções aqui. Olha só, a Viva, a Prova d'Água, tá? Por R$ 23,90. Temos aqui também a Prova d'Água, olha só. Máscara para cílios, por R$ 39,90. Aqui temos esmalte, por R$ 9,90 cada. Aqui tem promoção nos batons, olha só. Cores na tela. Batons hidratantes. Por R$ 24,90 cada. Eu achei um episódio aí, sem muitos lançamentos, sem muitas opções de presentes. O que está acontecendo com a GQT? Você está vendendo bastante aí? Deixa aí nos comentários, eu quero saber, tá? Aqui, olha só, tem promoção no batom, mate por R$ 17,90. Já aqui, temos gloss labial Rolon. Elas por R$ 12,90 cada. E para fechar, temos aí um novo formato, olha só. Do Del Corporal Spray Masculino Air Play, por R$ 39,90. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.